O Congresso aprovou nesta quarta-feira um reajuste de 9% para servidores do Executivo Federal. Esse aumento já deve ser pago a partir do mês que vem. E outra novidade é que também foi aprovado um crédito especial para a implementação do piso salarial da enfermagem. A Cristina Otaviano vai explicar para a gente esses dois aumentos e o impacto deles para o orçamento, hein, Cris? Bom dia para você. Eita, que é muita coisa, né, Neila? Bom dia para você. Bom dia para quem está com a gente aqui no DF no ar. É isso mesmo. Vou começar falando a respeito desse reajuste para servidores públicos. E eu estou falando do Executivo, sem considerar aqueles que são servidores que trabalham no Legislativo ou no Judiciário. E essa negociação já vinha sendo feita há alguns meses. Importante marcar aqui que essa é uma promessa de campanha do atual presidente, presidente Lula. E houve aí uma negociação acerca do quanto seria dado de reajuste. Havia uma proposta da categoria de um valor maior, havia uma proposta do governo de um valor menor, como sempre é, né? E se chegou nesse patamar de 9% para ter um ganho real relacionado à inflação. Esse reajuste aí, ele vai caminhar agora para os próximos dias. E a gente deve começar a percebê-lo a partir do mês que vem, considerando que a gente já está meio que em maio. Porque o reajuste seria pago a partir de junho, isso a partir da sanção. Existe uma cerimônia marcada lá no Palácio do Planalto, amanhã, por volta de 11 horas da manhã, para que o presidente Lula faça aí a assinatura desse projeto de lei que foi aprovada em uma comissão mista. Tanto por senadores, quanto deputados, lá no Congresso Nacional, ainda ontem. O impacto nas contas públicas é de 11 bilhões de reais. Então, a gente está aí trabalhando agora com um manejo no orçamento para que possam entrar essas novas despesas. Por um lado, o governo acredita que isso, de alguma maneira, aumenta a capacidade de compra das pessoas. Por outro lado, os economistas defendem a questão do controle da inflação a partir de um aumento de gastos do governo. E aí, a gente tem também, ontem, diante de várias decisões que foram tomadas no Congresso, mais uma relacionada a reajuste, que também impacta, de certa feita, no orçamento público. E aí, a gente está falando do piso para o pessoal que trabalha na categoria de enfermagem. Isso também é uma negociação que vem sendo discutida já há alguns meses, desde o ano passado. Por quê? Estados e municípios precisam pagar estes profissionais. E isso acaba incrementando bastante uma despesa importante para estes estados e municípios. Então, a gente tem agora definido. E enfermeiro não vai poder ganhar menos do que 3.500, aproximadamente. Técnico de enfermagem, não, 4.500 para enfermeiro. Técnico de enfermagem, 3.500. E 2.500 para as categorias que ajudam com parto e outras atividades ali também relacionadas à saúde, que não têm essa especialidade de técnico ou de enfermeiro, mas que estão ali dentro de um hall de servidores que são abraçados também pela Secretaria de Saúde. Vale também para as entidades privadas. Os hospitais particulares vão ter que fazer esse remanejamento também. Mas o impacto nas contas públicas é aquele que acaba sendo pago por todos nós. Então, notícia boa para essas categorias que estão tendo um ganho salarial. E uma notícia aí a se observar para o resto de nós que ficamos aí com essa conta a ser paga futuramente, sendo que o governo não gera riqueza. Então, a fonte de todos esses recursos acaba sendo o imposto que todos nós pagamos.